Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da Inglês Global Idiomas e nesse vídeo vou falar sobre as diferenças entre o verbo to be e os verbos auxiliares. Apesar de ter feito dois vídeos diferentes antes sobre verbos auxiliares e verbo to be, muitos ainda têm dúvidas sobre esses dois pilares gramaticais da língua inglesa que é tão importante para nós termos a base do idioma, para fazermos frases, para fazermos perguntas. Então eu resolvi fazer esse vídeo para poder tirar a sua dúvida. Eu vou tentar ser o mais breve e o objetivo possível nesse vídeo para não se estender muito, eu não gosto disso. Vamos começar com o verbo to be. O verbo to be, como o nome já propriamente diz, é o verbo ser e estar, aquilo que é ou está acontecendo. O verbo to be é usado para um fato ou uma condição. O que é um fato? Eu sou um solo, eu sou brasileiro. Então em inglês ficaria I am solo, I am brazilian. Ok? Essa seria uma frase de afirmação no verbo to be. Se eu fizesse uma frase na segunda pessoa do verbo to be, ficaria, por exemplo, você está me assistindo agora. You are watching me now. Seria uma frase também de afirmação na segunda pessoa e essa segunda seria uma condição. A primeira é um fato, eu sou o solo, eu sou brasileiro. A segunda é, você está me assistindo agora. Isso é uma condição, ela vai mudar daqui a pouco. Daqui a pouco você não vai estar me assistindo mais. Então é uma condição que muda. É claro que eu poderia dizer para você que você é brasileiro. ou brasileira. You are Brazilian. Ok? Isso é uma condição também. Uma só nacionalidade é uma condição. Mesmo que você ganhe uma segunda nacionalidade, isso ainda é uma condição. Você é brasileiro, você não está no Brasil. Ou, de repente, se você está me assistindo e é de outros países que falam língua portuguesa, bom, serve o mesmo exemplo. Mas esse é o objetivo. E o verbo to be, ele é tão forte que ele não precisa de auxiliar para poder fazer pergunta. Ele se auto-se sustenta na hora de fazer uma pergunta. Nós simplesmente colocamos o verbo to be na frente do sujeito e nós transformamos a frase em uma pergunta. Por exemplo, você está me assistindo agora? Are you watching me now? Então, veja que eu coloquei o verbo to be na frente do sujeito. E aí, eu transformo a frase em uma pergunta. Lembrando que a resposta pode ser, nesse caso, Yes, you are. Ou, no, you aren't. Sim, você está. Ou, não, você não está. Na primeira pessoa é a mesma coisa. Você pode falar, I am. Ou, no, I am not. Então, o verbo to be, você pode criar frases sem precisar de auxiliar. Na hora de fazer pergunta, você simplesmente pega o verbo to be e coloca na frente do sujeito. Lembrando que os verbos to be são I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. O primeiro you é você e o segundo you é vocês. Então, para ficar bem claro, o verbo to be é um verbo poderosíssimo que não precisa de auxiliar para fazer pergunta. Basta você colocar o verbo na frente do sujeito. De acordo com o sujeito, colocar o verbo to be. E o verbo auxiliar, ele é diferente. O verbo auxiliar, ele ajuda a outros verbos para poder criar frases de ação. O que é frase de ação? Tudo que você usa o verbo é para você fazer uma ação. Então, por exemplo, eu como, você come, ele come. O verbo comer, ele está aqui na frase para criar uma ação. Tanto é que quando a gente muda o verbo de tempo verbal, nós automaticamente mudamos a frase no tempo verbal. Se nós falarmos eu comi, então você já entende que eu falei uma frase no passado. Então, o verbo é aquele que dá a ação, é aquele que é o transformador de uma frase. E os verbos auxiliares, eles servem para ajudar a fazer perguntas e também frases negativas com a ação. Então, por exemplo, se eu pergunto para você, você gosta de pizza, o verbo gostar é o que dá a ação para a frase. Em inglês ficaria, do you like pizza? Você gosta de pizza? Você pode responder, yes, I do, or no, I don't. Sim, eu gosto, ou não, eu não gosto. Ou você poderia responder de forma completa, da mesma forma como a gente responderia em português. Yes, I like pizza, or, or, I don't like pizza. Eu não gosto de pizza. Então, como você coloca um note na frente do verbo auxiliar, você transforma ele numa frase negativa. Lembrando que o do fica don't e o does fica doesn't. Então, para poder fazer a frase negativa na afirmação, perdão, negativa de ação, você coloca don't or doesn't. E quando você precisar fazer frases na terceira pessoa, você vai usar o does. Então, por exemplo, ela gosta de pizza? Então, nós ficaria, does she like pizza? E mais uma vez você pode responder, yes, she does. Sim, ela gosta, ou não, she doesn't, ou não, ela não gosta. Então, escreve no seu caderninho. Para fazer uma frase de ação, você precisa usar o do e o does. Lembrando que do se usa para do, I, do you, do we, do you e do they. Lembrando que o segundo you é vocês. E o does usa para does he, does she and does it. E o which, você sabe muito bem que é usado para coisas ou animais. Tá? Então, uma outra dúvida que as pessoas têm muito com relação aos verbos auxiliares do e does é que eles são parecidos com o verbo fazer, que é do e does também. Então, por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo aqui. Você gosta de fazer exercícios físicos? Do you like to do physical exercises? Então, o primeiro do é o auxiliar. E o segundo é o verbo fazer. Se fosse na terceira pessoa, ficaria, does she like to do physical exercises? Ela gosta de fazer exercícios físicos? E mais uma vez, você pode responder se é na sua primeira pessoa. Yes, I do. Sim, eu gosto. No, I don't. Não, eu não gosto. E se for para ela, yes, she does. Sim, ela gosta. Ou no, she doesn't. Então, essa é a diferença entre os verbos auxiliares e o verbo fazer, que é muito parecido, mas é o que realmente faz a diferença numa frase. Tá? Bom, espero que tenha ficado claro nesses dois exemplos, essas duas diferenças entre o verbo to be, que é um verbo para fazer frases e perguntas de fatos ou condições, e o auxiliar, que é um verbo que ajuda os outros, que é o verbo auxiliar que ajuda os outros verbos a fazer frase de ação, porque esses não tem força, como o verbo to be, para fazer essas frases. E a diferença do verbo fazer. Então, se você tiver qualquer dúvida, por favor, pode anotar sua dúvida aqui. Se você tiver comentários, por favor, comente. Quero saber a sua opinião sobre esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Assim você saberá todas as vezes que eu colocar um novo vídeo com uma nova dica. Então, é isso. Valeu e nos vemos no próximo vídeo. See you. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.